Desde o dia 1º de junho, Mossoró vivencia esse clima de festa junina. Nesta semana, o Polo Estação das Artes reuniu uma multidão de pessoas para os shows de Gustavo Lima, Jorge e Matheus e Bruno e Marrone, a dupla que esteve representada apenas pelo cantor Bruno. A programação continua, viu? Hoje, na Estação das Artes, a animação fica por conta de Leonardo e de Zé Cantor, além de músicas alternativas nos dois palcos que ficam aqui no Polo Cidadela. Ontem, o Polo São João reuniu centenas de fiéis em um momento de muita religiosidade com o padre Nunes. Importante destacar também que hoje e amanhã ainda teremos o espetáculo Chuva de Bala no país de Mossoró e o Festival de Quadrilhas na Arena Deldete Dias. E para quem curte uma festança durante o dia, amanhã no Arraiá do Povo terá muito forró com as bandas Ferro na Boneca e Lagosta Bronzeada.